Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui no canal Trader Binário. Hoje vou passar para vocês aqui uma estratégia manual na Deriv.com. Uma estratégia bem simples, fácil de você conseguir implementar, até por isso eu coloquei que é uma estratégia para iniciantes, tá? A Deriv.com tem saído da Binary passado para a Deriv, tem novas pessoas aderindo a essa plataforma, então eu achei interessante vocês terem essa estratégia manual para começar a aplicar, para começar a se aprofundar também, tá? Caso você tenha chegado aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias, passo dicas, passo estratégias, libero robôs de operação gratuitamente, demonstro resultados. Se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta de um conteúdo legal também que seja de graça, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo, tá? Também estou pedindo muito para o pessoal me seguir no Instagram, que ultimamente eu estou postando muito conteúdo lá e também acompanhando o pessoal fazendo um gerenciamento de banca, tá? Fazendo um gerenciamento progressivo para que vocês também tenham os resultados que o pessoal que aderiu também ao meu curso, ao método ABR também estão tendo, tá? Então é isso aí galera, vou passar primeiro aqui o funcionamento dessa estratégia e vou passar dois recadinhos importantes também. Um dos recados importantes, eu vou passar agora para não esquecer, é se inscrevam aí no primeiro link na descrição no sorteio, tá? Eu vou fazer um sorteio essa semana, sexta-feira, tá? Dia 17, de 20 cursos, 20 pessoas serão sorteadas, tá bom? Então se você não se inscreveu ainda, primeiro link da descrição, clica aí, você vai para a minha página, preenche lá o formulário para deixar seu nome e-mail para que na sexta-feira você esteja concorrendo para ganhar também, tá bom? Então vamos lá pessoal, primeiro para essa estratégia tranquila aí, primeiro de tudo pessoal, nós vamos trabalhar no mercado de higher and lower, tá? O mercado de superior e inferior. Se você ainda não sabe como funciona esse mercado, nós vamos abrir um contrato, a partir do momento que você abre um contrato, você tem a sua entrada inicial, certo? Você vai decidir se você vai apostar na valorização ou desvalorização desse ativo. Com o higher and lower, nós vamos pré-estabelecer uma barreira de compensação, uma barreira de segurança. Caso você aposte na valorização e de repente esse mercado cai e se você não tem essa barreira de compensação, você vai perder o seu contrato. Mas caso você estabeleça essa barreira, o mercado venha contra você, mas não fique no final do contrato abaixo dessa sua barreira de compensação, você ainda ganha o seu contrato. E é o que nós vamos fazer aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem também, tá? Primeiro de tudo pessoal, aqui nós vamos trabalhar com gráfico em área, né? Aqui nós temos aqui gráfico de candle, aqui time frame de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Nós vamos trabalhar com gráfico de área, tá? E um tick. Colocou área 1 tick, você vai estar nesse gráfico aqui atual, certo? Como nós vamos buscar, quanto de profit nós vamos buscar nesse mercado aqui? Eu aconselho pelo menos uns 30% de barreira aí, você colocar 30% de profit em cada contrato. Como seria isso? Aqui do lado, você está vendo que tem aqui, já estou no mercado higher and lower, eu venho aqui, escolho o mercado que eu quero, high lows, você vem em higher and lower. Aqui vai ter o tempo de contrato, eu vou trabalhar com 10 ticks, ou seja, 20 segundos de contrato aí. A barreira, eu vou estabelecer 30%. Se tem um mais aqui, a minha barreira vai estar para cima. Se eu coloco um menos aqui, minha barreira vai ficar para baixo, minha barreira de compensação de segurança. É uma gordura que você vai ter para cada contrato seu aberto. A minha stake, eu vou começar com um stake de 10 dólares, tá? Mas aí você vai adaptar de acordo com a sua banca. Se eu quiser adaptar de acordo com uma banca, eu pego aqui, digamos que eu vá trabalhar com uma banca de 300 dólares. Eu vou colocar um stop loss de 5%, tá? Se eu perder 15 dólares, eu paro. E eu quero uma meta de 3% aí. Assim que eu atingir 9 dólares, eu paro as minhas operações. A taxa de retorno será de 30%. Beleza. Aí eu tenho uma meta de 9 dólares e um stop loss de 15. Essa sequencial aqui é caso eu faça soros, tá? Eu entro com uma entrada de 1,50. Vou para 1,95. De 1,95 eu vou para 2,54. Isso eu não vou entrar agora que eu estou já envolvendo uma coisa mais avançada, tá? Eu quero que vocês peguem só essa questão da operação higher and lower em tendência, tá? Vamos voltar aqui. Aqui eu vou só jogar as minhas entradas, os meus acertos e as minhas perdas, tá? Vou voltar aqui para a parte do gráfico. Como que eu vou identificar o gráfico aqui, pessoal? Eu venho no MT5. Eu tenho uma aula aqui no meu canal, como que você configura e instala esse MT5. O MT5, pessoal, eu não uso para fazer operações. Eu uso para visualizar o mercado de uma forma mais rápida, ir diretamente para essa volatilidade que eu acho interessante e fazer a minha operação. Então, nesse momento aqui exato, nenhuma das volatilidades me dá vontade de fazer uma operação, tá? Nenhuma delas aqui, porque eu gosto de uma tendência mais constante. Ou está numa queda constante, aqui por exemplo, está vendo? A volatilidade 100, ela veio de uma queda constante, ó. Aqui nesse ponto começou a pegar uma lateralidade. Se tivesse nesse momento de descida, estaria legal para fazer algumas operações. Mas o que eu quero buscar aqui é, pelo menos, que esteja um pouco numa tendência, ou de alta ou de baixa. Eu vou pegar essa volatilidade 10 para ver como que ela está. Eu venho aqui, volatilidade 10, escolher o mercado aqui. Volatilidade 10, index. Vou tirar um pouco do zoom o mercado para ver aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela veio realmente de uma queda, só que agora ela deu essa revertida aqui, ó. Pegou essa lateralidade e agora os topos estão ascendentes, ó. Tá vendo que os espiros do mercado, esses topos que estão formando, está fazendo uma ascendência? Provavelmente ou o mercado vai começar a subir, tá? Ou vai ficar lateralizado aí. Ou é só um respiro para ele voltar a se adaptar nessa tendência de queda. Isso, pessoal, é sempre paciência. Você tem que esperar. Eu, se eu for fazer as minhas operações para subir banca, para fazer o meu day trade real certinho, eu não entraria. Mas eu quero ensinar para vocês uma forma de fazer uma entrada. Porque se for esperar sempre a oportunidade certa, a gente vai ficar aqui 40 minutos de vídeo, tá? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? O mercado está demonstrando uma reversão? Então, eu vou esperar, vou colocar, se eu quero trabalhar numa subida, eu vou colocar a minha compensação de barreira para baixo. Porque se eu quero apostar na valorização do ativo, a minha segurança tem que ser para baixo. Porque caso o mercado retorne contra mim, mas ainda fique acima da minha barreira, eu ainda vou ganhar, tá? Eu vou buscar pelo menos 30% de retorno nessa mistake, ou seja, minha barreira aqui está trazendo 48%. Eu posso aumentar essa minha barreira. Ó, 0.4% deu 29.20%. Show de bola. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Se o mercado está subindo, agora eu vou estabelecer uma condicional de entrada. Primeiro eu faço análise, se o mercado está em alta ou se ele está em queda. Depois eu estou estabelecendo agora uma condicional. O que tem que acontecer nesse mercado para eu efetuar uma entrada aqui? Se ele está numa subida, assim que ele der 3 ticks para baixo, eu vou dar um call. Por quê? Ele está numa subida, ele teve esse respiro de mercado aqui, essa queda, e depois ele pode se readaptar à tendência e voltar a subir. Eu estou o quê? Vou esperar ele dar esses 3 ticks para baixo. Se você esperar dar 4 ticks, eu acho ainda mais seguro. Mas como eu quero que seja uma entrada mais rápida, deu 3 ticks, eu já dou um call em 10 ticks. 10 ticks, pessoal, não é simplesmente porque eu quero. É porque eu quero dar tempo para o mercado se readaptar à tendência dele, tá? Se eu coloco 5 ticks, eu posso perder o meu contrato em um simples respiro de mercado, entendeu? Se eu coloco 10 ticks, estou dando mais tempo para o mercado se readaptar, tá? Vamos ver aqui, eu expliquei tanta coisa que ele já está caindo bem o mercado aqui, mas vamos lá. Ele deu aqui vários ticks para baixo, eu já vou entrar aqui, não vou nem esperar, tá? Só para fazer a primeira entradinha aí. Perder, perdeu, não tem problema. Aí a partir da minha segunda entrada aqui, eu já vou começar a fazer essa minha condicional aí. Eu vi que ele estava subindo, ele deu uma queda tão forte aqui para baixo, que eu resolvi apostar que agora ele vai começar a subir novamente. Vamos ver aí, último tick, minha primeira win, tá? Entrei com 10 dólares, peguei aí 2.92 de lucro. Vamos ver aí novamente, tá? Já se restabelecendo a tendência dele, ó. Vamos ver se ele vai ficar nessa tendência de alta dele. Ele está revertendo desde aqui, tá vendo? Começou a subir. Aí ele deu uma queda forte. Isso para mim já é um indicador que não é mais interessante manter esse mercado aqui. O que eu venho e faço? Venho no MT5. MT5 são só as volatilidades normais, essas que não tem de um segundo, tá? Eu vou na volatilidade 100, ó. Ele desceu, fez a lateralidade aqui e possivelmente está subindo. Vou na volatilidade 100, venho aqui. Aqui, tá vendo? Tirei o zoom aqui. Ele pegou, lateralizou aqui e começou a subir. Vou colocar minha barreira para baixo. Deixa eu estabelecer minha segurança para baixo. Quero buscar também 30%. Deixa eu ver, 1.8. 1.8. Deu 30,50%. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Está numa alta? Vou esperar aí 3 ticks para baixo para fazer uma entrada. Deixa aí, ó. 1, 2. Já subiu. Eu estou fazendo 3 ticks, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem esperar pelo menos 4 ticks, também é interessante, tá? É para que o vídeo pegue mais entradas aí para vocês verem qual o funcionamento, tá? Olha que subida legal que o mercado teve, ó. Deu um tick para baixo. 2 mais 1, eu vou entrar. Vou entrar. Entrei aí, ó. O mercado está com a minha barreira estabelecida para baixo. A única coisa ruim da Deriv, que eu acho que seria bem mais interessante, após você efetuar uma entrada, comprar um contrato, a sua barreira deveria ficar fixa, né? Aqui, ó, peguei mais uma win. Se eu comprei o contrato aqui, a minha barreira de segurança deveria ficar já estabilizada ali. Porque toda vez que o mercado se movimenta, a barreira se movimenta junto. Aí você perde um pouco da noção aonde você fez, aonde está a sua segurança. Talvez mais à frente eles corrijam isso, né? Como a corretora está atualizando, está migrando, aí a gente consegue deixar isso passar. Mas o interessante é que a partir do momento que você dá uma entrada, que você abre um contrato, a barreira tem que se manter fixa para que você tenha um norte de onde está a sua segurança. Vamos ver aí, ó. Ele deu uma descida legal. Então vamos esperar uma nova entrada aí, ó. Ó, está vendo? Ele deu uma subidinha legal, agora desceu de uma forma mais exponencial aí. Isso você tem que sempre ficar esperto, pessoal. Desceu muito? Pô, você vai agora apostar, de repente, num call aqui? Dá uma olhadinha no mercado aí, vamos ver se ele vai restabelecer. Fica de olho em topo, fica de olho em fundo. Se está ascendente, se está descendente. Fica vendo tudo. Aqui é aquela coisa, é para iniciantes. Se você está vendo uma tendência de alta, coloca uma segurança para baixo e aposta na alta. A minha condicional, que eu estou falando para vocês seguirem ou não, se vocês quiserem, espera aí três tiques contra essa sua tendência para você entrar a favor dela. E aí, de repente, foi só um respiro de mercado e ela vai se readaptar logo depois. Tá vendo? Já desceu bem aqui, ó. Vamos ver se tem outro mercado aqui. Esses mercados não tem. Deixa eu ver o seguinte. Deixa eu entrar nos de um segundo aqui. Ó, dez de um segundo. Vamos ver como é que está a movimentação dele, ó. Não está interessante para fazer uma entrada. Deixa eu ver o 25 um segundo. Também não está interessante para fazer uma entrada. Eu gosto de falar, pessoal, estou falando em quase todo o vídeo de bot, em quase todo o vídeo de estratégia manual. Se o mercado não estiver interessante, não opere. É melhor você sair empatado do mercado do que perdendo, tá? Aqui teve essa queda, ó. Teve uma subida constante linda, que dava para pegar várias ruins aqui. E depois, agora, essa queda exponencial aí. Vamos ver essa queda exponencial? Vou estabelecer minha barreira para cima. Aqui na volatilidade 50. Estou pegando 35%. Vou aumentar um pouco mais essa minha barreira para 55. Dá para aumentar um pouco mais? 60. 60 de barreira com 30% de lucro. Vamos ver aqui se eu consigo pegar mais algum lucrinho aqui, ó. Vou apostar na descida agora. Deu um, dois. Reverteu. Tem que dar três ticks para cima para eu efetuar essa minha entrada aí. Vocês podem o quê? Esperar quatro. Tenham paciência, tá? Aumentem a segurança de vocês. Olha, deu uma subida boa agora. Mas a minha barreira está sempre se movimentando de acordo com o mercado. Aí a gente perde o nosso horizonte aí, né? Nosso norte. Mas aí, peguei mais uma win. Vamos pegar aqui. Como é que está? Está meio lateral. Vamos ver o 75 também? Mas espero que vocês tenham o quê? Entendido a essência dessa estratégia. Pega o mercado, tendência de alta ou de queda, que seja constante, tá? Uma tendência confirmada, que eu costumo falar. Se essa tendência confirmada, você vai estabelecer a segurança. Se for de alta, você vai estabelecer a segurança para baixo. Vai colocar uma condicional. Se der três ticks ao contrário, aí você entra a favor da tendência. Porque o respiro que o mercado deu foi o momento de você entrar para ele se readaptar a essa tendência aí, tá? Vamos ver se eu pego pelo menos mais uma entrada de win aqui. Vamos pegar o mercado aqui. Essa aqui está meio lateral nesse momento. Vamos ver a volatilidade 100. De um segundo, ó, tá vendo? Está numa quedinha aqui, ó. Vamos trabalhar nela mesmo aqui. No momento, eu estou com essa barreira de 3,40. Está me dando 35%. Deixa eu colocar 4. 29%. Beleza. Vamos fazer mais uma entradinha aqui, ó. Quando der, ó, está numa tendência de queda, estabeleci minha barreira de segurança para cima, certo? E quando der três ticks para cima, que vai ser praticamente um respiro desse mercado, eu vou entrar novamente para baixo, tá? Essa minha última entrada, eu vou esperar 4 ticks para cima. Ó, como ela deu uma subida legal, eu vou até entrar. Ele subiu muito agora. Vamos ver se ele vai voltar. Essas volatilidades de um segundo são muito rápidas aqui. Se você não ficar esperto, você perde a entrada. Aí, peguei mais uma win. Você viu? Ele deu um respiro tão alto e ele estava numa queda tão legal, ó, que eu falei, meu, o respiro foi tão alto que eu vou confiar nessa minha entrada que não vou nem esperar dar novamente 4 ticks. Isso, pessoal, você vai pegando com a prática, tá? Não é porque eu fiz aqui que eu fiz na sorte, não. É porque eu estou sabendo que está numa queda legal e, de repente, o respiro foi tão alto, você pode ver que o meu topo está aqui, ó. Ele veio aqui, chegou perto, não ultrapassou, vi que estava ali, eu já entrei em queda. Mas isso você vai pegando com a prática, tá? Em suma, é isso. Mercado, volatilidade, pega a tendência, estabelece uma barreira de segurança e entra a favor dessa tendência, colocando essa condicional de 3 a 4 ticks para você aguardar fazer uma entrada, tá? Essa aí foi a estratégia manual. Vou novamente dar o recado, primeiro link aí da descrição para você participar do sorteio, tá? São 20 pessoas que serão sorteadas essa sexta-feira. E o segundo recado, quer dizer, o terceiro recado que eu queria passar para vocês, para quem está no Trader Consistente Pro, eu criei um grupo de WhatsApp para vocês entrarem, para eu ficar passando dicas sobre método ABR, sobre configuração, sobre atualização. Para quem me segue lá no Instagram, eu já passei um problema que a Binary teve ontem, que essas coisas vocês têm que saber rápido, tá? Para vocês adaptarem nas configurações, principalmente no método ABR. E eu tive esse problema, outras pessoas tiveram esse problema, e para avisar vocês também que aderiram ao método, ficarem sabendo de uma forma rápida. Então, quem está no Trader Consistente Pro, entra lá no painel do curso, eu coloquei um botão que você vai clicar e você vai participar desse grupo já, tá bom? Aí eu vou estar atualizando vocês lá todos os dias, assim como eu também mando os vídeos no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue aí que eu estou fazendo aquele gerenciamento progressivo. Muitos alunos estão tendo resultado sim, tá pessoal? Eu não estou falando aqui, vocês sabem que eu sou mais transparentão mesmo, sou mais sincerão. O pessoal está gostando sim, estão tendo mais resultados. Agora que eu vou montar esse grupo e vai abrir ainda mais esse atendimento com a galera, eu acho que muito mais gente vai ter também esse resultado legal. E é isso aí, galera. Estou bem feliz com o resultado que vocês estão tendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo via comentários aqui no vídeo, via inbox, via e-mail, fiquem à vontade aí. Tem grupo de Facebook, grupo de WhatsApp aqui na descrição, tem download de botes gratuitos, tem o meu site, tem o projeto aí, o Trader Consistente, que é onde eu ensino exatamente como eu faço as minhas operações. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato ou clicar aí nos links, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Boa quarta-feira, até mais, tchau. Olá, Trader, tudo bem? Meu nome é Cristiano e quero lhe apresentar o novo Trader Consistente, um curso completamente focado em operações com opções binárias. Nele você terá à sua disposição 15 módulos que irão te levar de um Trader iniciante ao avançado com mais de 80 videoaulas. Você não precisa entender nada sobre o assunto, pois vou te levar do absoluto zero até as estratégias avançadas que eu utilizo no meu dia a dia. No curso você vai aprender análise e leitura gráfica, gerenciamento sustentável de banca, estratégias manuais e também estratégias com robôs automáticos, os famosos bots Binary. E não fica por aí. Além de receber diversos bônus com mais de 2.500 bots da Binary já prontos para a utilização, como também diversos PDFs importantes para sua leitura e conhecimento. O painel do curso é bem intuitivo e organizado. Você poderá assistir às aulas iniciais e avançadas a qualquer momento, tendo pleno controle de suas ações durante esse aprendizado. As aulas estão separadas em páginas únicas, e quando há algum arquivo como apresentações ou bots Binary, você poderá efetuar o download na própria página da aula. Dentre as estratégias que você vai aprender aqui no curso, você vai conseguir operar tanto manualmente quanto com robôs automáticos. Eu vou ensinar a você a operar com todos os mercados da Binary.com, pelo menos os 11 mais importantes. Você vai saber quando entrar e quando sair do mercado com as principais operações da Binary.com. E não apenas na página principal, sim também no Deriv. O Deriv é essa nova plataforma da Binary, que ela vem migrando suas operações, e aqui haverão estratégias mais avançadas, com indicadores. E essas estratégias você poderá adaptar a qualquer outra corretora. Poderá ser IK Option, Binomo ou Olymp Trade, a corretora de sua preferência. Saindo das operações manuais, também existem as automáticas, os famosos bots Binary. Aqui você vai ter acesso a diversos bots, tanto de dígitos quanto de tendência, e você também saberá como operar com cada um deles de uma forma de um gerenciamento mais estratégico. Você saberá operar com todos eles, e terá essa liberação de mais de 2.500 bots aí prontos para utilização. E para facilitar ainda mais o seu processo de aprendizado, eu vou disponibilizar para vocês uma planilha completamente otimizada e dinâmica para as suas operações. Nessa primeira aba aqui, nós temos a calculadora de martingales. Nela você vai colocar a sua stake inicial, o seu fator de martingale, e a sua porcentagem de ganho em cada contrato. Assim, você terá de forma automática todas as sequências de valores, tanto na sequência das suas stakes, devido aos martingales, os ganhos de cada stake, e também o quanto de banca que você precisa para aguentar essa operação que você deseja efetuar. Ou seja, a partir do momento que você tem um cálculo pré-feito, você vai saber exatamente se aquela operação que você quer fazer, ela é ou não compensadora. Aqui temos também o método ABR, que é o método de automatização de baixo risco, onde eu ensino a vocês como utilizar essa planilha na estratégia de deixar 5 a 9 bots ligados ao mesmo tempo enquanto o seu computador fica ligado. Temos também a Steakalone, que também é uma estratégia exclusiva do meu curso, e também já vem acoplado a ela uma planilha de juros compostos. Aqui você vai colocar o valor inicial da sua banca, a meta diária de porcentagem que você quer fazer, e você vai ter exatamente a projeção de quantos dias você vai ganhando, seguindo sempre essa mesma porcentagem que você pré-definiu. Se você coloca 5%, essa será a sequência. Se você coloca 3%, já vai mudar aqui todos os valores. É uma totalmente dinâmica. Temos as abas de estratégia, onde você pode utilizar Soros, pode utilizar Martingale, como também pode utilizar para entradas únicas. E claro, a parte de gerenciamento de banca. Haverá uma aba para cada mês do ano, onde você vai computar seus ganhos e suas possíveis perdas. Assim, você nunca mais irá perder o controle sobre a sua banca. Espero que tenha tudo ficado claro. Te vejo no meu curso. Ele está com 50% de desconto. Então, não perca tempo, não perca a oportunidade. Clique no botão que está na descrição e te vejo no meu curso. Clique no botão que está na descrição.